Vocês não vão acreditar nessa imagem, coloca. Tá achando que é internacional? Isso é Brasil. Abre o áudio. Olha, não chovia há mais de 130 dias no Distrito Federal em Brasília. Não só choveu, como deu isso aí, ó. Quem olha tá achando que até é bufão, tsunami. Mas não, isso é Brasília. Olha a ventania, a chuvarada que teve, hein. Olha lá, ventania assustando moradores e comerciantes. As rajadas fortes foram o suficiente, né, pra arrancar ali vários... Olha essa imagem. Isso é o mais impressionante, ó. De dentro do comércio, as pessoas gravando a ventania. Coloca no ar. O dono de uma farmácia em Samambaia Norte gravou o momento em que a ventania passou em frente à loja dele, arrastando objetos pela rua. Acabou com tudo, olha, véi. Em Ceilândia, a ventania também assustou. A chuva está... Olha só a ventania, pessoal. A ventania que tá muito forte. Em Águas Claras, Gama e Santa Maria também foram registradas fortes chuvas. Segundo o IMET, as rajadas de vento podem ter chegado a até 60 km por hora. Uai, seu app de vídeos curtos.